Nós estamos ao lado da dona Lindaura Faustina da Silva, ela é moradora do Jardim Alvorada em Maringá Há mais de 50 anos ou quase 50 anos E o problema aqui é que a senhora contratou um pintor para fazer o serviço e ele não fez Não, não fez o serviço, fumando maconha dentro da casa e bêbado Aí eu fui reclamar para o pai dele, que ele estava fazendo essas coisas erradas E quando o pai dele falou com ele, ele veio para matar nós Ele veio me assando, queria matar e eu, meu marido, meu marido não enxerga nada Dando de dedo assim no nariz, meu marido com o dedo assim Mas cada palavrão que ele falava, xingava cada nome O marido da senhora é deficiente visual É, é deficiente, e ele tem já 69 anos, meu marido, não é o senhor do Jardim Alvorada E aí ele recebeu o dinheiro e não fez o serviço? Recebeu, recebeu o dinheiro e não fez o serviço, recebeu 1.150 E ainda parece que ele levou algumas coisas da casa? Levou, levou, levou frango, levou carne, levou linguiça, levou cebola, levou sabão Ele roubou meus frangos, ele roubou tudo Tudo que estava lá, os franguinhos, caipira A mochila, a mochila dele estava pesada nas costas, eu não sabia o que era, que ele estava carregando Todo dia que ele ia embora, era com a mochila pesada nas costas Eu olhava as coisas dele, estava tudo lá, estavam os pincéis dele lá e os rolos dele Eu falei, mas o que ele está levando, será? Meu marido escutou o friso apitando e falou, tem gente roubando dentro de casa Quando eu fui ver, já estava tinha limpado E ele é usuário de droga? Usuário de droga, usuário de droga e é cheio de tatuagem o bicho O bicho é todo cheio de tatuagem E agora a senhora vem na delegacia porque a senhora quer que a polícia age Age porque ele ameaçou nós de morte Ameaçou nós que vai matar nós tudo Que ele é capaz de matar todo mundo Ameaçou minha filha, ameaçou minha neta, ameaçou meu marido e eu Meu marido não enxerga nada, coitadinho Situação difícil, né? Até o franguinho caipira que está separado Ele levou embora Que eu trouxe do sítio, que eu ganho do sítio Eu sou aposentada, mas com 724 reais não dá pra nada E agora então ela está aguardando a ação da polícia para solucionar este problema